Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. E vim aqui começar com vocês mais um vídeo. E esse vídeo é da terceira parte daquela mega produção com sobras, tá bom? Então eu vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição a playlist, tá? Que tem a primeira e a segunda parte pra vocês entenderem bem pra quem ainda não viu as outras partes, tá bom? Então eu vou deixar aqui no card também. Então eu espero que vocês assistam a primeira e a segunda parte pra vocês entenderem, né? Então da onde vem essas linhas e todos os detalhes. Então eu vou mostrar pra vocês que cores eu estarei utilizando. Durante o vídeo eu mostro quanto que eu utilizei de cada cor. No final do vídeo eu falo pra vocês quanto que eu venderia se eu tivesse dado a linha e quanto que é o valor que eu cobrei só minha mão de obra, tá bom? Então estarei também mostrando pra vocês um recebido que eu ganhei aí, né? Então estarei mostrando pra vocês. E eu tô apaixonada e eu espero que vocês gostem também. Então eu vou mostrar pra vocês as cores que tem aqui. São todas sobrinhas, né? Que nem vocês já viram, eu mostrei pra vocês. Aqui tinha três florzinhas, eu desmanchei e fiz novamente. Porque vocês sabem, quando o trabalho não é meu, eu já expliquei pra vocês, né? Quando o trabalho não é meu, eu prefiro desmanchar e fazer de novo. Porque eu não sei como que tá a questão dos aremates, essas coisas assim. E eu tenho medo que se desmanchem, então é melhor que eu faça novamente. Então eu desmanchei aquelas florzinhas que eu tinha mostrado para vocês no primeiro vídeo. E aqui eu fiz duas novamente. Essas duas aqui eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, a videoaula, tá bom? Então das florzinhas e tanto da base, vai ser uma tampa de vaso que eu estarei fazendo. Que a minha cliente quer que eu faça uma tampa de vaso para concluir um jogo de banheiro. Que ela já tem um tapetinho na casa dela. Então eu estarei fazendo a tampa do vaso, tá bom? Então, aqui tem duas florzinhas que eu fiz. Catavento, utilizei 15 gramas nessas duas florzinhas aqui. Tem esse verde aqui, eu acredito que vai dar para eu estar unindo, né? Esses dois squares. Essas duas florzinhas, no caso, né? Então tem essa quantidade do verde. Do laranja. Tem esse daqui. Tem essa quantidade. E tem esse daqui também, uma sobrinha. Mas a tonalidade deles é um pouquinho diferente. Pouca coisa, não dá muito de notar. Tem também esse laranja. Eu não sei dizer para vocês as marcas, porque como eram sobras, então não tem... Aqui tem uma sobrinha, não sei se é do mesmo, acredito eu que sim. Então, eu não sei dizer as marcas para vocês. Não sei se eu vou estar utilizando esse daqui, esse amarelo. Mas esses dois aqui eu estarei utilizando. Esse aqui tem mais. É aquele peludinho. Então, eu estarei utilizando esses daqui. Certeza, mas isso daqui eu não sei, tá? Só se não dá que chega. Estarei utilizando a agulha 3,5 e a agulha 4. A 4 eu estarei utilizando aqui para os fios aqui que tem pelinho, né? E a 3,5 para esse daqui. Então, eu estarei ali adaptando o meu ponto, né? Então, para não ficar repuxado, não ficar embabadado, como que esse aqui é mais grosso que esse, tá bom? Então, eu vou começar aqui. Vou dar continuidade aqui nas minhas florzinhas. Vou passar o verde agora. Aí, eu vou mostrar todos os detalhes para vocês, tá bom? Então, já convido você a deixar o joinha, a acompanhar até o final para não perder nada. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Eu trago muito conteúdo aí para vocês. Tudo relacionado ao crochê, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Vou passar aqui o verde. Aí, eu venho mostrar para vocês novamente. Então, vamos lá? Voltei agora com vocês. Eu fiz aqui, meu Deus, o square, ó. Ficou assim o verde. Utilizei 10 gramas do verde e ainda me sobrou, ó. Sobrou essa quantidade aqui do verde, né? Bem pouquinho. Agora, eu vou vir com os amarelos peludos, tá? Então, eu vou utilizar esse daqui primeiro. Se eu precisar, eu estarei utilizando isso aqui. Mas, acredito eu que eu não vou utilizar esse daqui. Só esses daqui, tá bom? Então, só vou utilizar esses dois aqui. Acredito eu. Mas, eu vou fazer aqui. Aí, eu vou mostrar para vocês qual que é o modelo também que eu estarei fazendo em redor, tá? Então, vamos lá? Bom, meninas e meninas. Eu estava crochetando aqui. Daí, eu comecei a pensar, né? E vim aqui mostrar para vocês como que eu faço com a linha peludinha, tá? E falar para vocês a minha experiência, como está sendo. Eu já produzi com a linha peluda. Mas, eu vou estar explicando para vocês aqui. Porque, tenho certeza que tem alguma amiga aí que fica se perguntando. Será que é bom de trabalhar com essa linha? Como que eu deveria trabalhar, né? Como que eu trabalho, né? Então, eu vou explicar para vocês. Como vocês podem ver, a peça está do avesso. Porque, eu crocheto ela do avesso. Como vocês podem ver, ó. Eu estou aqui numa careira. E vim te mostrar para vocês, ó. É do lado avesso. Eu só vou utilizar esse daqui, tá? A outra bolinha, eu não vou utilizar. Essa daqui, eu não vou utilizar. Então, só vou utilizar esse daqui. Quando acabar esse daqui, eu vou mostrar para vocês. Mas, ó. Ficou assim. Aqui, eu estou fazendo aquele modelo Mari. Mas, como é peludinho, não dá de ver. Mas, eu estou fazendo uma divisão com uma corentina só. Eu estou utilizando a agulha 4,5, tá bom? Então, porque. Como esse barbante, ele é um pouquinho mais grosso. É bom você utilizar uma agulha maior. Porque, daí, quando você utiliza a agulha maior. Ele desliza melhor. E você não fica enroscando o fio, tá? Então, a dica que eu dou para vocês. Utiliza uma agulha maior. Para ele deslizar bem. E não ficar enroscando o fio. É muito gostoso de crochetar. Como tem os pelinhos. É muito macio. Então, eu gosto de crochetar, tá? Mas, a dica é essa. Você trabalha pelo contrário. Supomos, a peça ao avesso. Por que, Gise? Porque a parte de cima é aonde fica mais pelinhos, ó. Aqui não dá nem de ver aonde que tem os buraquinhos. E aqui do lado de cá já dá de ver melhor, né? Ó, a laçada, tudo dá de ver melhor. Então, esse lado contrário, supomos, né? Vai ficar mais peludo. Então, se você crochetar fosse do lado certo, o lado avesso, que é a parte de baixo da peça, vai ficar com mais pelo. Então, você tem que crochetar ao contrário para que o lado de cima fique com mais pelo, tá bom? Então, tá assim. Olha, tá assim a peça. Então, eu vou dar continuidade aqui, tá? E só mostrar para vocês, falar essas informações, tá? Que é muito gostosa, sim, de trabalhar com a linha peludinha. Mas, a linha peludinha, ela é mais cara que na Merijão. E acredito que em várias regiões seja... Então, acredito que em várias regiões seja mais cara, né? Mas, ela é muito gostosa de trabalhar. O que você tem que fazer? Usar uma agulha maior. E supomos, se você usar barbante junto com essa linha, você tem que aumentar as corentinhas no barbante e ir adaptando. Mas, ela é muito gostosa de trabalhar. Mas, vocês tem que usar com uma agulha maior para que o fio, ele cora melhor, tá? E não fique roscando. Então, essa é a minha dica. Eu vou aqui dar continuidade, tá? Só para tirar, talvez, a curiosidade de alguém aí que teria curiosidade em saber, né? Que nunca trabalhou com essa linha. Então, é isso. Então, eu vou dar continuidade aqui e eu venho mostrar para vocês como que está ficando e quantas careiras merendeu, tá bom? Então, vamos lá? Voltei agora com vocês. E olha que lindo que ele está. Então, eu consegui fazer 10 careiras aí com o amarelo. Então, olha que fofinho que ele ficou do lado certo e do lado que eu crochetei olha, dá de ver aqui uns buracos, ó dá de ver mais a linha, mais os pontos, né? Então, desse outro lado não dá de ver tanto. Então, eu consegui fazer 10 careiras e como ele rende mais, né? Com uma malinha mais grossa aí ficou assim, tá? Com essas 10 careiras ficou uma base bem grande. Utilizei 224 aqui nessas 10 careiras e o que me sobrou foi essa quantidade aqui que não daria nem de eu fazer mais meia careira. Então, eu preferi nem ariscar, né? Então, ficou assim. Agora, eu vou vir com o laranja ó, tem essa quantidade e tem essa daqui. Aí, vamos ver, né? Vou fazer aqui finalizar as últimas careirinhas aqui e se precisar eu vou utilizar isso aqui também, tá? Mas só se precisar para fazer a aredinha do lado e dentro. Aí, eu vou mostrar para vocês passar todas as informações dessa peça, medidas e tudo mais, tá? Então, vamos lá? Bom, meninas e meninos eu acabei aqui a tampa do vaso e olhem para vocês verem assim olhem que lindo que já tá mas antes de eu mostrar a peça para vocês e passar todas as informações eu vou mostrar para vocês o recebido, tá bom? Esse recebido eu vou explicar para vocês como que aconteceu e todos os detalhes deles eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, ó ele tá aqui veio mais quantidades, tá? mas eu peguei aqui só uns modelinhos para mostrar para vocês, tá bom? Como que é o trabalho, né? Então, olhem que lindeza eu tive contato com a Juliana Zaros, né? No caso, eu tive contato com ela através do outro recebido que eu ganhei então, o outro recebido uma amiga aí do canal mandou para mim essas etiquetas aqui ela mandou essa nesse modelinho e mandou essa daqui nesse outro modelinho e daí eu entrei em contato, né? que daí eu entrei em contato com a gráfica e daí eu comentei que eu tinha gostado muito dos trabalhos deles, né? que eu tinha ganhado esse recebido que eu gostei muito do trabalho deles e mais para frente eu entraria em contato com eles para comprar novamente aí ela falou para mim que ela ia me mandar um recebido, né? Então, a Juliana mandou um recebido para mim, tá? mandou esse recebido aqui veio com mais quantidades, né? mas eu vou mostrar para vocês as informações se vocês também querem comprar, tá? está aí na descrição do vídeo a informação o número do WhatsApp deles e também do Instagram, tá? ó tem materiais variados, tá bom? então e modelinhos variados olha que lindo isso daqui ó tem um que é mais durinho então lá tem materiais variados de preços variados então depende do material varia o valor também mas é super em conta olha isso daqui que lindo é super em conta muito bom o material então eu gostei super indico para vocês eu fiquei muito feliz por ela lembrar de mim, né? lembrar de mim e mandar esse presente aí para mim, né? então vai agregar ainda mais as minhas peças ó para vocês verem tem cores diferentes então isso varia muito quando é uma peça mais escura pôr uma etiqueta mais clara pôr uma etiqueta mais escura um trilho de mesa que a peça é mais delicada então comprar uma etiqueta mais delicada ó mais maleável então tem tudo isso, tá? então vocês vão ali entrem em contato com ela para ver os valores também para ver o freto da sua região se compensa se você acha que vale a pena mas eu super indico o trabalho deles então eu sempre vou estar mostrando as etiquetas para vocês, tá bom? essa peça aqui ainda não sei qual etiqueta vou estar colocando nela e quero saber qual etiqueta vocês acham que ficaria legal nessa peça deixe aí nos comentários para mim essa escurinha mais oval essa daqui, ó olha lindo o desenho dela olha que lindo essa outra aqui também olha que lindo eu estou apaixonada os modelinhos podem ver aqui tem só um coraçãozinho e aqui naquela que eu ganhei tinha ceraminho então vocês podem pedir do jeito que vocês querem que ela estará fazendo podem até mesmo só mandar uma foto para ela ela vai pegar ali o jeito o modelagem da escrita vai fazer para vocês vai mandar do jeitinho que vocês querem então eu super indico é super pontual conforme ela diz o dia que vai chegar chega, tá? então olha que lindo e vários modelos vocês podem entrar em contato lá com ela vários modelos cada material é um valor então vocês vão ter valores variados para estar ali se adaptando vendo o que é melhor para vocês então essas etiquetas aqui são os modelos que eu tenho agora então estou muito feliz por mais esse recebido eu fico muito contente muito grata por cada um que está colaborando para o canal porque querendo ou não está me ajudando me apoiando no meu trabalho fico muito feliz muito grata muito grata mesmo Juliana por tudo tenho certeza que você é muito importante para o crescimento da minha marca e para mim também muito obrigada mesmo tenho certeza que eu sempre indicarei teu trabalho porque é uma coisa que eu gosto quando a gente gosta de algum trabalho a gente faz de tudo para ajudar também a crescer o trabalho então super indico uma boa qualidade então quem tiver interesse está aí na descrição do vídeo todas as informações se vocês querem seguir eles também lá no Instagram para estar vendo as novidades que ela sempre está postando então se sinta à vontade agora vamos aqui para o tapetinho para passar todas as informações para vocês vamos lá finalizei eu ainda não arrematei mas vou mostrar para vocês como que ficou vocês sabem que eu arremato à noite então de noite é muito ruim de gravar para vocês olhem que lindo que ficou essa peça aqui esses detalhes eu ponhei a pérola então essa pérola é número 8 amarela então ficou assim ainda não coloquei etiqueta que nem eu mostrei para vocês é para vocês escolherem qual ficaria melhor né e eu fiz aqui eu vou mostrar para vocês do laranja aí quando eu vim para o laranja eu vim e voltei a peça normal com a agulha 3,5 tá bom então quando eu vim para o laranja eu fiz uma cadeira toda fechada e aqui onde tinha os desenhos supomos que é aqui os leques né aqui nessa parte eu fiz 2 pontos altos no aumento e mais 2 pontos altos na corentinha de divisão ó de um leque para o outro e aqui como era aquele jogo de banheiro mari né aonde que tinha 2 corentinhas aonde que tinha 2 pontos altos eu fiz 2 pontos altos e onde era 1 corentinha eu fiz 1 ponto alto então na lateral eu não fiz nenhum aumento somente aqui tá bom então na segunda carreira eu fiz aqui 4 pontos altos nenhuma corentinha e daí eu pulei 1 ponto alto da base fiz 1 ponto alto dentro do próximo 2 corentinhas 1 ponto alto no mesmo ponto de base pulei 1 ponto alto de base e nenhuma corentinha aqui fiz mais 4 pontos altos fiz assim e aqui na última carreira eu fiz 4 picôzinhos né aqui 1 primeiro ponto alto pega aqui o último também e 3 pontos altos aqui no meio tá bom então se vocês conseguirem ver devem ver bem certinho aqui eu fiz com uma corentinha 1 ponto baixo entre 2 cada 2 pontos altos da base então ficou assim e sempre com 4 picôzinhos assim então ficou dessa forma aqui ficou eu queria que ficasse assim puxado mesmo pra quando ela põe na tampa do vaso pra ficar o desenho bem bonito tá bom então ficou assim eu amei o resultado até me surpreendi na verdade ó como ficou então fiz 3 careiras aqui do laranjado eu consegui fazer ó me sobrou essa quantidade dessa parte aqui do laranjado tá então daí eu fiz a aredinha ainda não era matei como eu falei pra vocês a aredinha como sobrou tinha sobrado um pouquinho daquele outro laranja que eu não utilizei daquele outro cone laranja né aí eu consegui fazer aqui 3 careiras do laranja daquele outro cone e me sobrou essa quantidade aqui aí eu peguei de continuidade com o laranja mais fraco que foi esse daqui ó então ficou assim utilizei aqui os 3 cones né de laranja só tem uma sobrinha a mesma então pra você ver que lindo que ficou esse trabalho lá na casa da cliente já tinha um tapetinho tapetinho do chão nossa queria que eu fizesse da tampa do vaso mas ela mandou uma foto que eu não conseguia ver o modelo tá como era o biquinho bem certinho então eu fiz assim tá bom e também pra dar a linha senão não ia dar que chega põe uma pérola aqui também número 8 aqui na pontinha ó põe cada ponto esse amarelo aqui e deixei aqui né os fiozinhos aqui que eu coloquei a pérola então pra vocês verem eu divido em 3 tá eu divido no caso o fio eu divido ser número 6 3 fiozinhos para cada lado passo um pra frente passo a pérola e volto ele aqui faço 2 nozinhos depois que eu faço 2 nozinhos eu escondo esse fio aqui dentro que ainda não deu tempo de fazer isso mas então eu faço assim eu deixo aqui na descrição do vídeo como que eu faço para arrematar tá então o vídeo que explica como eu arremato para vocês estarem vendo quem tem curiosidade tá bom não fui eu que fiz aquela videoaula lá mas eu faço igual a professora tá bom então como tá ali para arrematar então quem ainda quer arrematar do laranja eu utilizei 100 gramas tá ao total aqui nessa última parte e também na aredinha ao total 100 gramas então a minha peça ficou assim olha que linda que ela ficou estarei passando as medidas e informações dela para vocês então de comprimento ela ficou de 54 de largura ela ficou 47 eu utilizei 4 pernas 2 para as flores e 2 para a aredinha né como vocês puderam ver também utilizei 349 gramas ao total e como esse barbante peludinho ele é um pouquinho mais pesado tá como ele é mais grossinho ele é um pouco mais pesado mas ó ficou um trabalho muito lindo eu amei o resultado então imagina um tapete no chão que lindo que ficaria né então o valor de venda varia muito da região para a região né então aqui na minha região eu estaria vendendo fosse eu tivesse dado a linha e fosse barbante tá não tô fazendo como se fosse linha peluda porque é só minha mão de obra mesmo que eu estarei cobrando não é o material e como se fosse barbante eu estaria vendendo esse tapete a 30 reais tá então o valor aí que vai ficar da minha mão de obra vai ser em média 25 a 20 tá então vai ser média de 20 a 25 reais só a minha mão de obra tá bom então nesse trabalho aqui mas eu amei o resultado eu fiz esse trabalho numa manhã tá das 7h30 às 10h30 eu consegui finalizar essa peça aqui mesmo que ainda não aramatei faltam umas coisinhas para aramatar mas ó ela fica linda dito eu que ela vai amar minha cliente né então espero que vocês tenham gostado que nem eu falei pra vocês o valor varia muito de região para região esse é o meu valor deixa aí nos comentários o que você achou se você gostou do resultado se você achava que ia ficar assim ou como você achava que ia ficar essa peça então um grande beijo espero vocês no próximo vídeo não esquece de dar o joinha se inscrever no canal se ainda não é inscrito para não perder nenhuma novidade que eu trago é conteúdo para vocês segunda ou sexta-feira tudo relacionado ao crochê e fica atento que vai ter mais episódios dessa mega produção essa foi a terceira parte e vai ter ainda mais então um grande beijo espero você no próximo vídeo tchau tchau